8 milhões e meio de reais serão liberados para o estado de Pernambuco para assistências vítimas de desastres naturais e reestabelecimento de serviços essenciais. Mato Grosso vai receber mais de 7 milhões de reais para a reconstrução de pontes de concreto armado. Os recursos somam mais de 16 milhões de reais em ações de defesa civil. O prazo para execução das obras é de um ano.